Eu tô me sentindo tão vazio, eu não acredito mano puta que pariu A solidão se intensifica no meu corpo, sinto-me como putrefato corvo Mente vazia, olhares a escuridão, eu não me foco em nada e eu não tenho coração Falei tanta merda das almas penadas, agora eu me sinto como uma dessas desgraçadas Me sinto tão vazio por dentro de mim, chegou a hora disso tudo ter um fim Liberto os demônios dentro do meu corpo, espero que eles queiram realmente viver morto Me sinto tão podre, decomposto os meus pedaços, sinto minha vida agonizando em atraso Quero que meu corpo queime no inferno, pra acabar com minha vida todo o tempo eu espero Quero apodrecer na minha solidão, minha mente cai num abismo de desilusão Só o que me resta é um futuro no caixão, a morte do parasita que nunca teve compaixão Queimarei no inferno, como qualquer mortal, quero que todos morram em agonia infernal É tão fácil falar merda, que os outros ouvirem, o foda é olhar pra sombra e pedir decente Na mente tá pondre, tá toda enlugada, agora eu sinto que não preciso de mais nada Foda-se a compaixão, foda-se sua inocência, eu quero morrer junto a minha incoerência Líricas escrotas é quem dizem que não sou, mas quem tá ligando sou mais um que já passou A escuridão domina minha mente, não me sinto mais como um mortal indecente Subcídio, homicídio, pouco me importa, tudo que eu quero é mutilar a mente torta Sem dó nem piedade, mas pura maldade, vivendo em um mundo de brutalidade Portões da esperança, tão todos fechados, tão presos na mente, de um retardado Palavras tão escrotas, que saem da minha boca, elas que fazem minha mente sentir-se A noite sombria, e a vida é vazia, vazia e fria, como a poesia Eu tô faminto de escuridão, largado na noite, eu sou a solidão Friza e sujeira, a vida inteira, não quero mais viver dessa maneira É um anjo da noite, prendendo as suas asas, agora no inferno ele queima em brasas Tenho fumo de noite, de lua vazia, a compaixão chega a me dar azia Cachão aberto, meu futuro já é certo, a morte me faz sentir Como um ser morefético é incerto, saber como vamos morrer Agora falece o nosso anoitecer, a escuridão é vazia e triste A vida se repende no eterno desquite, fit da vida, material Eu vivo no meu ideal, anormal é real, sentimento de vazio O que sobrevive num mundo sombrio, cortes profundos, sangue espalhado A morte infeliz de um triste palhaço, da noite escura, no céu sem estrela Sairei daqui de qualquer maneira A escuridão do abismo eterno, faz com que eu me sinta um miseiro Inseto com a boca lacrado, sem poder da risada Dessa maldita e podre piada Cigarra por cigarra, eu canto num confessionário Na minha vida eu penso fora do meu cenário Tem um anjo de suicidas que pôr na minha boca E me enfoto como uma puta louca Cigarra por cigarra